Música Por amor a Jesus Parecendo o meu melhor Parecendo o meu melhor E ao meu amigo Jesus Aprendemos e sempre devemos Sempre a todos o brilho da luz Descobrimos em tudo a beleza E o amor de Deus criador E amando a Cristo faremos Maravilhas a nosso redor Música 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 que eles possam, Pai, se colocar nas Tuas mãos para honrar esses ideais, esses princípios e que por amor a Jesus eles façam sempre o seu melhor para que...